Eu não sou dono da verdade, né, que é um dono da verdade é Deus, Deus sabe o que é que, o que é que tem com o futuro desse grupo, né, porque pessoas assim, galera, não costumam crescer na vida, não costumam, porque eles querem acabar derrubando os outros, mas mesmo assim, não acaba que não cresce na vida, de jeito nenhum. E eu fico meio pássaro com isso, pensando, né, o quanto tem gente ruim, tudo que é lugar, não tem lugar mais, não tem lugar que tem mais jovem, só são poucas pessoas boas que tem, tipo Malak Skin, Rod Monteiro, aí, os pessoas, esses caras são muito gente fina, tá comigo desde o começo dos mods, me ajudando, me incentivando, tá, agradeço bastante esses caras. E é isso aí, galera, aí eu criei esse novo canal, tá, eu nem ia botar esse nome, mas, ô, eu vou entrar aqui, eu nem ia botar esse nome, mas eu decidi, eu vou botar, vou fazer o que é isso, então, a verdade tá aí pra quem sabe, teve um testador beta que comentou em uma publicação, teve um cara que falou alguma coisa, o testador beta, se ela ia responder, falou que não, isso é pura mentira que usaram contra mim, e é pura mentira, galera, e eu mesmo, Fiquei em choque, vocês, eu, os youtubers, parece que alguns de vocês seguem, né, eu aconselho vocês a não seguir esse pessoal lá, eu procuro assim, ó, galera, uma dica que eu dou, uma dica séria, você quer ter uma notícia sobre o jogo, segue a página do jogo, de algum jogo específico, tanto faz se vai ser hoje fruto ou não, segue aquela página do jogo que você tem a notícia verdadeira, eles que postam a real notícia, não esses youtubers, não, eles, eles não postam a real notícia. Quando eles já postam a notícia que, entre aspas, é de verdade, é quando saiu a atualização do jogo, que saiu mesmo na Play Store, caso não saiu a atualização, eles não tem notícia de verdade, tá, durante aquele meio termo, que não saiu a atualização, que eles ficam postando o tempo parar, ali não é atualização, ali é pura mentira, tá certo? Eu espero que vocês entendam, não acreditem nesses youtubers, quando você quer saber a notícia de um jogo, faz igual eu, eu pego, vou lá na página de tal desenvolvedor, olho sobre se tem alguma novidade lá na página, sigo a página logo pra ficar informado sobre, se tiver canal, melhor ainda, tem um canal igual a da Dinamitense, tem um canal, tá certo? O Marcos Elias, o Marcos Elias, aqui do Próton, que eu tô jogando aqui no caso, que tem o canal dele, então, o único meio correto de vocês estarem, estarem acompanhando o desenvolvimento do jogo, com atualização, é vocês estarem seguindo as páginas deles, tá certo? Seguem as páginas deles, que vocês irão ficar informados sobre, tá? É igual o Eurotruque, o pessoal tem que seguir mais, é tanto que na comunidade do Eurotruque, o pessoal só segue mais o site da Acess, o canal, as páginas que tem, o pessoal segue assim, aí fica sempre informado, não tem notícia falsa nem nada, você não vê no ETS tendo capa falsa, por quê? Porque o próprio ETS, né? Você não vê lá, tem uma capa falsa dizendo assim, vai vir novos carros na próxima atualização, não vai, porque já tem mod, e antigamente, galera, o que um colega meu falou ainda hoje, antigamente, logo quando a GTA Sanandis foi lançada, A Rockstar não tinha pretensão a mod, quando começou a lançar os mod, que a Rockstar viu que estava alavancando o jogo, não diminuindo, ela fez um discurso falando que não ligava pra aquilo, não dava atenção pra aquela população ali. Então, gente, vocês prestem atenção que vocês seguem nas redes sociais, no YouTube da vida, porque nem todos são de verdade, tá? A gente vê assim, pessoas gravando vídeo de boa, mas a gente não sabe qual é a real pretensão dessas pessoas por trás, tá? Vocês não sabem, e eu acho que é a fã linha, é. Primeira vez que eu encerro a linha, tem prova, eu acho. Deixa eu continuar, é... É difícil, galera, eu vou jogar Próton. É... Assim, então cuidado com o que vocês seguem, vocês prestem atenção, até na vida mesmo. Olhem com quem vocês conversam, tá? Porque nem todos são de verdade, galera, nem todos, tá? E... Outra coisa que muita gente vai ficar na dúvida, né? Se vai ter mais mod para o Próton? Bom, galera. Não vai ter mais mod. Ou para o Próton, porque... Para o WTDS. Por enquanto, eu não vejo a necessidade de eu estar fazendo mais mods, tá? Eu não... Oh, meu Deus. Eu não vejo a necessidade de eu estar fazendo mais mods aí para o... Para o WTDS, tá? Vamos ver se eu faço em breve, mas talvez eu não faça mais. Era top fazer... Era, galera. Agora eu vou falar do meu lado. Era top fazer... Era fazer os mods, fazia top, jogava no Drone, pá. Mas... Não valia a pena, gente. Sabe o que eu digo? Não valia a pena? Eu usava 5 a 6 programas para jogar um caminhão dentro do Drone. Dado TDS. Para que vocês não vejam. Era passando de um Drone. E, gente... Se o mod desce erro, tinha que basicamente passar por todos de novo. Isso é desgastante demais, gente. Isso é muito desgastante, tá? Aqui ele já não vai pegando. É muito desgastante mesmo. Deixa eu ver se... O pacadinho vai descer. Ah, o pessoal chegou no último. É... É muito desgastante, pessoal. É... Fazer edição para esse jogo. Então... O que eu preferia era... Ah, não vai descer no meu lado. O carinha levou para todo o negócio. Então não entendo muito hoje. Ah, não. Tem... Tem passando de dinheiro daqui. É... Não era da hora fazer. Era um custo alto. Para fazer o mod. Não era custo em dinheiro, mas... Gastava muito tempo. E... Tempo hoje em dia é dinheiro, galera. E outra coisa eu vou dizer para vocês. Há novos projetos para mim. Que no caso eu assino aí... Vou estar lançando o GTA de caminhão, tá? Estou de volta aí no GTA. Vou lançar o GTA de caminhão aí pra Corizado. Que eu sei que o pessoal pede muito no GTA de caminhão. Ainda mais mil. O pessoal sabe como é que o GTA de caminhão. O pessoal enche sempre o saque aí. Agradeço bastante o tubinho que é meu inscrito. Que vai se inscrever agora no canal, né? E lembrando. Sempre, galera. Sempre do lado da verdade. O custo que custar. Ande sempre do lado da verdade. Porque... Se você for do lado da falsidade... Você não vai mudar de vida. Você não vai crescer. Isso e aquilo, tá certo? Então... É... Ande sempre com os verdadeiros. Porque eles sim vão te ajudar... A subir na vida, tá? Eles vão te ajudar. Às vezes pode parecer que essa pessoa não quer que você cresça. Mas realmente ela quer que você cresça. Ela realmente quer. Ela pode... A pessoa que quer que você cresça... Ela não vai conversar com você o tempo todo. Ela não vai ficar o tempo todo ali junto com você. Tá? A pessoa que quer que você cresça não vai ficar conversando com você no dia. Tá certo? Porque ela tem as suas coisas a fazer. Já a pessoa que não quer ver você crescer... Essa sim vai ficar querendo... Encher seu saco. Querendo falar com você todo momento. Isso e aquilo. Tá ligado? Entra aí. Coisa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês... Entendam o meu lado, né? Me apoiem porque... Aí acabou a linha agora. Agora sim. Eu acho que acabou a linha. Então é isso aí, galera. Deixa eu forçar o de... Ah, não. Deu um ponto ali. Tá certo? Então é isso aí. Beleza? Se inscreve no canal. Tamo junto. E é nóis, galera. Sei que vocês são fodas. A gente vai vencer. Isso, né? Isso... É a mesma coisa que fizeram com... Contra o... O Bolsonaro, né? Porque... Quando você fala... Fala muito a verdade... Você é julgado. Então... O que eu tenho a dizer é isso. Espero que todos vocês me entendam. Tá? E é nóis, beleza? É nóis. Escreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Obrigado.